Oração da Sexta-feira Santa Meu Deus e meu tudo, apesar de minhas ingratidões e negligências em vos servir, continuais a me atrair ao vosso amor. Aqui estou e não quero resistir mais, quero renunciar tudo para petercer só a vós. Além de tudo, vós me tendes obrigada a vós amar. Eu me encantei convosco e quero vossa amizade. Como posso amar outra coisa, depois de vos ter visto morrer de dor numa cruz para me salvar? Como poderei contemplar-vos morto, consumido no sofrimento, sem vos querer bem com todo o meu coração? Sim, Redentor meu, amo-vos com toda a minha alma e não tenho outro desejo se não vos amar, nesta vida e por toda a eternidade. Amém.